Estou indo buscar o meu irmãozinho na escola, e eu decidi vir de moto hoje, porque tem tempo que eu não busco ele de moto lá na escola dele, né? Tomara que ele já tenha saído da aula. Ai, ai, tá, deixa eu parar a moto aqui, darari, darará. Oi, irmãozinho, oi, irmãozinho! Oi, você chegou! Caramba, já era a hora, hein? Cheguei, vamos! Vamos! Só um minuto. Tá bom. Meninas, meu irmão chegou aqui, eu vou ter que ir lá e ir embora, tá bom? Mas a gente se fala depois, tá bom? Tá bom, tchau, tchau. Tá bom, tchau, eu vejo vocês depois. Oi, 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 rapaz, eu tô bem? Pera aí, ô, ô, irmãozinho, o que que esse tanto de menina tá fazendo com... O que que vocês estavam falando com elas? Eu? Nada, eu tava falando nada não, por quê? Não, menina, só eles vão de moto. Por que eu achei que você tava falando alguma coisa com elas? Não, eu não tava falando nada. Eu vi ela falando uma coisa... Ô, menina, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Oi? Não, é que a gente tava falando com ele aqui, que ele vai de moto, né? Quem? Quem? Tava falando comigo? Não sei se ele ia falando comigo. Claro que tava, você tava falando com todo mundo aqui. O que que ele tava falando, menino? Nada! O que que ele disse? Que ele ia ir de moto pra casa. Mentira! Pera, ele falou que eu ia buscar ele ou que ele ia dirigindo? Que ele ia dirigindo. É mentira! Ô, irmãozinho, não acredito que você tá fazendo isso, tá falando mentira pras meninas. Não, mas eu ia te pedir depois. Ah, não, não, mas olha, você é criança, você é bebê ainda, você não pode dirigir. Não, não, escuta, irmãozinho, aqui você não pode deixar só hoje eu dirigir. Não, 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 não vou deixar, não vou deixar aí. Ó, pode falar pra essas meninas ir embora que eu não vou deixar você dirigindo. Para de gritar! Menino, ele não sabe o que ele tá falando. Para de gritar! Que ele não sei o que tô falando o quê, ó. Meninas, chega. Você não ia mostrar pra gente? Não, 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 ele não vai mostrar nada, não. Pode ir embora. Todo mundo pra sala de aula, viu? Todo mundo pra sala de aula. Eu vou mostrar, gente. A aula já acabou, menino. Ele já tá na hora de ir embora? Olha aqui, eu vou mostrar, olha aqui, ó. Sai daí, desce daí, desce daí. Caramba! Desce daí agora, desce daí. Ai, ai, não acredito. Estão vendo, estão vendo? Ó, irmãozinho, desce daí. Você vai cair, você nem consegue encostar no chão, assim. Eu consigo sim. Mostra pra gente como você consegue. Não, ele não consegue, não. Olha, ele ficou bonito, hein, na moto. O quê? Não, ele nem sabe... Ó, sai, vocês saem daqui, ó. Deixa eu tirar a moto pra cá. Não, vou deixar a moto pra cá, porque essas meninas aí... Ai, ai, viu? Eu não acredito que você... Poxa, mas ela é bonita, essa moto. Deixa ele dirigir. Mas ele não sabe dirigir. Você não tá vendo que ele é só um bebê? Eu sei sim. Eu... Não, que bebê é o quê? Mostra pra ele que você sabe, mãe. É, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Não, 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 não. Ei, ei, volta aqui. Se você ficar desobedecendo, eu vou contar pros nossos pais. Olha só, menina. Quem olha só o quê, meninas? Ei, 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 para com isso. Não acredito que você... Você vai me desobedecer. Ei, 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 ei. Não, ai, ai, ai. Caramba, cadê ele, meninas? Olha só o que ele fez. Ô, seu doido. Desce daí agora. Desce daí. Pode descer daí. Ai, ai, não acredito. Deixa eu tirar essa moto. Olha só, você viu o que vocês fizeram? Olha onde ele jogou a moto. Jogou lá no quintal do vizinho. Mas foi ele que falou que tinha uma moto e que ia de moto dirigindo. Que ele tinha uma moto? Ele não tem nada. Eu tenho sim, a moto é minha. Não, que a moto é sua. A moto é minha. Só que eu vim buscar ele hoje porque depois daqui eu tenho que ir pro trabalho. Aí eu vou pro trabalho de moto. Ah, tá. O que que essas suas amigas estão fazendo aqui? Fala pra elas, pra elas irem embora. Porque ele não vai pra lugarinho de moto, não. Não, você não quer dar uma carona pra gente? O quê? Quem dá carona nada? Eu sou carona, eu vou dar carona. Quem vai dar carona nada? Não acredito que você falou um monte de coisa pra elas. Um monte de mentira. Você nem sabe pilotar moto. São minhas amigas, irmão. Não, que são suas amigas o quê? Olha. Ai, ai, eu não acredito. Vem aqui então. Vem aqui, vem aqui. Eu quero falar uma coisa pra você. Ó, o que mais você falou pra elas? Me conta. Não, nada. Eu só falei pra elas. Ei, por que que foi? Não, calma aí, calma aí. Sai pra lá. E fala. Eu só falei pra elas que dirigi a moto e elas iam ver. Ai, caramba, viu? Ô, irmãozinho, você sabe que você nunca dirigiu moto. Você nem sabe o que fazer, né? Cadê vocês também? Não, não, não. Pera, pera. Leva as suas amigas pra lá que a gente tá só falando uma coisa aqui. Isso, leva elas pra lá. O que foi? Eu nunca dirigi, mas eu queria me mostrar pra elas. Pra mostrar que eu sou... Você dirige motos. Será que eu posso tirar uma foto na sua moto? Bebê Rafael. Não, não acredito. Ei, calma. Sai de mim, sai de mim. Não, não. Desce daí. Não, tinha que tirar foto aqui. Não, eu só queria tirar uma foto na sua moto, Bebê Rafael. Bebê Rafael. Não, não, não. A moto não é dele. Não, sai pra lá, Bebê Rafael. A moto não é dele, viu? Pode subir, pode subir na moto. Ó, eu já falei que a moto... Pode, pode. Não, que não pode subir na moto. Não, sai pra lá. Deixa eu levar a moto pra lá. Ó, ninguém vai subir nessa moto. Esse seu irmão é todo chatinho, né? É, ele é bem chato. Essa moto não é do Bebê Rafael. É minha. Ah, ele deixou, né? Não, não, não. Ele deixou... Ai, ai, olha o que você tá fazendo. E olha o tanto de menina que quer subir. Tira uma foto pra mim, por favor, nessa moto toda bonita. Não, não, não. Não vai tirar nada de foto, não. Olha, o tanto de menina. Agora todas querem tirar foto também. E aí, irmão, puta. Ela é famosa. Ela vai postar no Instagram e vai marcar gente. Ela é famosa? É, é famosa. Quantos seguidores ela tem? Ah, eu acho que ela deve ter uns 500 mil. Cadê? Eu tô esperando. Tira aqui a foto. Ah, tá, vai. Tira a foto lá então logo, vai. Isso, vou tirar a sua fotinha, hein? Olha pra cá, olha pra cá. Olha só. Tá, olha então. Faz pose. Ai, ai, viu? Tirei, tirei, tirei. Vai. Não era pra tirar? Vai, tira, tira outra. Vou tirar outra então. Calma aí. Ô, menina, chega. Você não vai não. É só ela, viu? É só ela. Vai todo mundo pra lá. O quê? Elas querem subir em cima. Desce daí. Pronto, menina. Pode descer daí. Pode subir. Não, quem quiser pode subir nada. Ó, chega. Não, ele não sabe dirigir, não. Vou esconder a moto aqui, ó. Pronto, a moto tá escondida. Agora ninguém mais... Vem cá, meninas. Vem cá, meninas. Não, quem vem cá, meninas. O quê? Ô, irmãozinho, acho que você tá brincando comigo. Ó, chega. Olha só, olha só. Não, que olha só. Desce daí. Caramba, você fica tão lindo assim na moto. Ai, ai, não acredito. Eu vou ter que contar pro papai e pra mamãe. Não, 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 não. Não, vou ter que contar pro papai e pra mamãe. Você vai ficar de castigo. Olha, meninas. Que ouve que houve? Por causa de todas vocês, o bebê Rafael vai ficar de castigo hoje. Que não. Ele não precisa ficar de castigo. Claro que sim. Ele só vai dirigir a moto pra gente ver. Porque a moto é bonita e ele também é bonita. O que dirigir a moto? Ele nem sabe dirigir moto. Você que tá sendo velho chato. Não, não. Que velho... Ai, não. Sai daí. Sai daí. Cuidado. Ai, caramba. Não, não. Para, para. Chega, chega, chega. Olha, até sair o... Ô, menina. Ô, bebê Rafael. Olha o que ela tá fazendo. Ô, menina. Sai daí, sua doida. Pega, bebê Rafael. É uma moto aqui pra você. Não, que pega, não. Não, que pega, não. Ó, chega, chega. Ó, bebê Rafael, vamos embora. Sabe aí na garupa? Já podemos ir embora, viu? Já podemos ir embora e deixa as meninas aí. Vocês já vão, vocês já vão. Deixa eu ir dirigindo, deixa eu ir dirigindo. Deixa eu ir dirigindo. Você nem sabe dirigir. Ai, ai, viu? Não acredito que esse bebê Rafael tá falando esse tanto de coisas. Ai, ai, tá. Bebê Rafael, olha, só porque eu sou um irmão legal, vamos fazer o seguinte. Tá vendo lá até o final da rua que tem... Ahn... Um... Tem aquele negócio de bombeiros lá, tá vendo? O hidrante? Isso, o hidrante. Olha, você pode ir até lá e voltar, tá bom? Tá bom. Meninas, fique de olho, viu? Ai, ai, viu? Tá bom, tá bom. A gente vai ficar de olho em você. Ai, esse papai, mamãe, eles me matam. Vem, cuidado, eu fico no meio da rua também. Vai devagar, vai devagar, ó. Vai devagar. Caramba. Ai, isso, 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 não é que ele sabe de... Oh, devagar, 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 não. Ai, ando devagar. Ai, caramba, o que aconteceu, meninas? Ai, não, não, não. Não, pera, só até aqui, eu falei só até aqui, bebê Rafael. Ai, caramba, sai do caminho, sai do caminho, uai. Ai, não, não, sai do meio. Não, chega, chega, desce da moto agora, chega. Caramba, você, você sabe muito de... Ih, não sabe muito nada. Ai, caramba, as suas doidas olhando todos os interesseiros. Ai, 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 tudo ficou correndo. Ai, ai, culpa de vocês, viu, culpa de vocês. Olha, chega, chega, já chega, pode descer da moto, bebê Rafael, desce da moto. Gostaram, garotas, gostaram? Não, o que gostaram nada? Nossa, você é muito bonito, sabia? Não, 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 ó. Viu, viu, irmão? Não, 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 chega, chega disso, ó. Chega, ó, agora vamos embora, viu, vamos embora, porque já tá na hora. Dá tchau pra todas as suas amigas aí. Não, não vai embora agora, não, não, tá. Não precisa ir agora, deixa ele dirigir mais. Eu preciso ir pro trabalho. Olha, vamos embora. Vai de a pé que eu uso a moto. O quê? Quem vai de a pé que eu uso a moto? Já abri a cancela aqui e a gente vai embora agora. Ah, tá bom, então. Tá, dá tchau pra todas elas, então. Você já vai? Sim, já vamos embora. Infelizmente, já vamos. Tchau, meninas. Eu vejo vocês amanhã. Tchau. Isso, isso. Vamos, bebê Rafael, vamos embora. Ai, ai, tchau pra todas vocês, viu. Ah, o DJ que já se viu, esse meu irmãozinho. Só porque eu tenho moto, ele fica se achando. Ai, ai, viu. Tá, vamos embora. E quando chegar em casa... Ei, 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 volta aqui. Quando chegar em casa, eu vou falar pro papai e pra mamãe, viu. Ô, irmãozinho, você poderia falar pras suas amigas e deixar quieto a gente? Ô, meninas, fiquem aí. Eu volto amanhã, não se preocupem. Ai, ai, viu. Não, a gente quer ir com vocês. E comigo o quê? Fala pra elas que a gente tem que ir embora. Não, não, não. Que ir com a gente o quê? É, infelizmente, a gente tem que ir embora. Meu irmão é muito chato. Mas amanhã eu prometo que vocês vão... O quê? Você me chamou de quê? Amanhã você vai vir na sua moto? Não, não, não. Não vai vir na moto, não. E a moto não é dele. Eu já avisei que a moto não é dele. É claro que é. Ele disse que é, então é. Não, não. Para de ser assim, chato. Não, 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 não. Quer saber? Ó, você vai de a pé e eu vou de moto. Você vem correndo atrás. Isso sim, ó. Vamos pra lá. Para de ser assim, não. Não, não. Calma, calma. O quê? Vamos fazer assim, então. Eu vou de moto e você vai de a pé. Não, não. Volta aqui, seu maluco. Ei, vai vir aqui. Eu vou de moto e você vai de moto.